O pessoal mais carente, eles dependem muito dessa, nós ficamos na expectativa quando chega o mês de novembro para a gente vir fazer esses exames. Então, é porque é um exame realmente caro, sou médico excelente aqui, eu faço todo ano e todo tempo cuidando da minha saúde. Qual a importância do novembro azul? Conscientizar a população masculina acerca da prevenção, especialmente no que concerne ao câncer de próstata, uma vez que nós sabemos que é um câncer que, diagnosticado de maneira precoce, ele tem uma chance de cura acima de 90%. Então, palestras como essas têm esse objetivo, conscientizar mais a população, desmistificar o homem acerca do exame da próstata. Fazendo isso, nós conseguimos uma maior adesão, um maior atendimento e um controle mais precoce dessa doença, que é uma das mais comuns que acomete a população masculina.